Boa noite, pessoal. Estou aqui para um papo que eu tinha prometido a vocês sobre as mudanças que vão acontecer aqui no canal do Sexto Round. Para quem não acompanhou, semana passada a gente teve um problema com o Sexto Round Reage, um quadro recente que surgiu com todas essas mudanças aqui do Sexto Round e a gente ia fazer a reação da primeira luta do Jorge Sampierre no MMA, no evento chamado UCC no Canadá. Um evento que não existe mais há muitos anos, o que a gente não sabia é que o UFC comprou os direitos autorais do UCC. Uma coisa até bem comum, os eventos grandes comprarem os direitos de imagem para ter a biblioteca desses eventos menores onde alguns dos seus principais nomes começaram. Está na hora de fazer highlights, contar a história, ter as imagens desde o início. E o UFC não permite que você bote a imagem dos seus lutadores em ação em nenhum canal no YouTube que não tenha algum tipo de acordo comercial com eles. Então, a gente botou a imagem do Jorge Sampierre e na hora levou um strike de direito autoral. Teve o vídeo bloqueado no mundo inteiro e para quem não sabe, a pior coisa que pode acontecer com um produtor de conteúdo aqui no YouTube é exatamente levar um strike, né? Com três strikes você perde o canal. Imagina só, a gente depois... Seis round é de 2012. Então, quase dez anos depois a gente conseguiu ter uma audiência muito legal, vocês aqui na nossa presença, ter toda uma cultura, uma comunidade. Eu simplesmente não posso arriscar isso para um quadro relativamente... Relativamente não, muito novo. Só teve 12 edições e chegou com essas mudanças aqui, todas de cenário, técnicas e com a chegada do Carrano também. Então, simplesmente a gente não pode correr esse risco. E o strike, ele é ruim não só por isso, né? Eu já li em alguns lugares, eu não tenho certeza absoluta se é verdade. Mas o strike é como se você tivesse burlado as regras da plataforma, do YouTube, da empresa que promove tudo isso aqui. Então, quando você faz isso, você tem algumas outras restrições. Os seus vídeos perdem um pouco o alcance. Você é menos distribuído na aba de recomendados, né? Que é boa parte da audiência. Então, tem todos alguns problemas que vêm junto com esse strike. Além disso tudo, nessas duas edições, pelo menos mais duas, a gente simplesmente não foi monetizado. Para quem não sabe também, quando você vai subir um vídeo e você quer monetizar, né? Que os anúncios toquem no seu vídeo, para você ter receita, você precisa responder um formulário. Dizer exatamente o que tem naquele vídeo, né? Se tem, por exemplo, violência, se tem palavrão, se tem sexo, se tem terrorismo, coisas delicadas e tal. Porque, obviamente, os anunciantes não querem botar a sua empresa num vídeo que trate assuntos não tão comerciais, né? E o sexto round era, basicamente, eu não lembro bem como é que é a descrição, mas é lutas em ambiente controlado. Era, basicamente, isso que eu sempre boto. Só que, de novo, é extremamente subjetivo, a revisão, às vezes, não concorda com o que eu boto. E, quando isso acontece, você perde a monetização. Então, desses 12 quadros do sexto round de reage, um deu o strike, em outros dois, basicamente, a gente não recebeu nada por ele. É como se estivesse trabalhando de graça. E aí tem mais uma consequência. Quando o YouTube discorda do que você bota, e eu acho que um dos problemas foi que, na primeira luta amadora do Hansa Tkmaev, que a gente fez um reage, quando a câmera mostrou a plateia, tinha algumas crianças. E, nisso, o YouTube detectou que a gente estava burlando as regras dele e tal. Mas é uma coisa bem passando rápido, assim. Mas, enfim, as regras são regras. E, quando eles discordam de você, é como se você perdesse um laço de confiança. Então, sempre que você vai subir o vídeo, o YouTube, depois de discordar de você uma vez, ele passa o robozinho dele, a inspeção, e ele rastreia o seu vídeo inteiro até ele topar monetizar os seus vídeos, né? Depois que você... que há essa diferença de opinião na sua própria classificação, né? E isso demora, às vezes, uma hora ou até mais em cada vídeo. Durante a semana, a gente não teria nem muito problema, né? Porque, por exemplo, virou praxe, né? Desde sempre, botar os vídeos do sexto round à noite, por volta de 10 horas, 10h15. Então, pra um vídeo entrar 10h15, eu tenho que subir aqui na plataforma 9h, 9h15, né? Pra dar o tempo do YouTube rastrear e topar eu monetizar pra eu receber por aquele trabalho. O problema é que, nos eventos, como é que a gente faz, né? Depois, a gente, às vezes, termina de fazer vídeo 3, 4, 5 da manhã. E aí, pra você dormir, você tem que esperar mais uma hora até topar monetizar e aí subir o vídeo. Porque se você subir antes disso, você não recebe nada por ele. Porque não tá tendo anúncio tocando, né? Então, esse é um grande problema também que gerou para o nosso canal. Eu não tive nenhum problema em quase 10 anos de YouTube e com o sexto round de reage de 12 vídeos, eu tive problema em 3. De novo, não faz sentido pra gente correr esse tipo de risco e acabou que o sexto round de reage não vai rolar mais. É uma pena, eu gostava de fazer o quadro. Era bem divertido fazer esse tipo de comentário com o Carrano. Mas, assim, de uma forma, a gente também tá respondendo a demanda de vocês. Era um quadro que tinha menos audiência do que as resenhas e o conteúdo mais clássico do canal. Então, sei que muita gente não vai gostar de não ter mais, mas, no final das contas, não era grande a mola propulsora do canal, né? Outra coisa, o top 6, né? O top 6, a gente também teve alguns problemas de monetização. De 10 quadros novos do top 6, a gente não recebeu por 2 ou 3. Se eu não me engano, 20, 30% de tudo que a gente fez no top 6, a gente não recebeu nada por isso. Nesses casos, a gente sempre opta em botar o vídeo no canal assim mesmo, porque é conteúdo, pelo menos entretém vocês de alguma forma. A gente teve problema no top 6 de crimes, né? Ou criminosos do MMA, porque a linguagem não era comercial e aí cortaram. Teve outro também que, se eu não me engano, eles disseram que tinha um cadáver no vídeo. Obviamente, um absurdo. E eu não tenho como disputar isso, não tenho como conversar com alguém dizendo que não tem, né? O máximo que a gente tem aqui é uma imagem de uma luta. Poderia ter alguém nocauteado que o robô identificou como um cadáver, né? Enfim, eu não tive muito o que fazer. E, de novo, aí tem outro problema. O top 6 é o quadro que mais dá trabalho de longe de todo o sexto round, porque a pesquisa é muito longa, né? Para saber exatamente fatos históricos e revisar. Então, é bastante tempo de pesquisa. Você também tem muito mais texto, é muito mais tempo escrevendo. E, principalmente, a edição. A edição do top 6 é diferente. Você tem as artes do próprio top 6, né? São artes diferentes e até encaixar tudo. O top 6 também usa imagens de terceiros, como o sexto round reage. E fazer conteúdo no sexto round com imagens de terceiros, na conteúdo de terceiro, é pisar em ovos o tempo inteiro, né? Está sempre correndo risco de alguém te denunciar, ou alguém cortar a monetização, ou até dar um strike no seu canal. Então, o top 6 também estava tendo um pouco desse problema do sexto round. É uma coisa muito mais trabalhosa. E, no final das contas, a gente responde a demanda de vocês. Eu não sou tão Silvio Santos assim, né? Que se não deu certo uma semana, já troca na outra. A minha intenção era fazer 15 a 20 quadros de cada um, e depois sentar com o Carrano e revisar o que a gente ia manter, o que não ia manter. Mas o top 6 também estava com uma audiência muito abaixo do clássico do canal, das resenhas e tal. Então, é muito mais trabalho para fazer uma coisa que dá metade, né? Do retorno ou metade da atenção. E a gente tem que escutar vocês. Se vocês não têm muito o hábito de clicar, ou não têm muito interesse naquilo, a gente tem que prover uma coisa que vocês tenham interesse também. No caso do top 6, ainda tem mais um detalhe. Não é um conteúdo muito nosso, muito autoral. Eu sinto, muitas vezes, como se a gente estivesse fazendo retrabalho ou copiando uma fórmula que dá certo para outros canais, né? O lance das listas, né? De reviver um passado e tal. Que não é tanto a nossa cara. A nossa cara mais é o texto, é o assunto quente, é o que está acontecendo agora. Então, muitas vezes, eu sinto que a gente está querendo copiar uma fórmula e não é tanto a nossa cara. E por isso, não funciona tanto. Existem muitos canais que fazem listas até de MMA no Brasil e no exterior. Já está tudo aí, né? Tem canais exclusivos dedicados a isso. Então, eu sinto que a gente, começando agora, em primeiro lugar, a gente não tem como mostrar exatamente o que deveria. Então, por exemplo, eu vou fazer top 6 knockouts. Como é que eu vou fazer um top 6 knockout sem mostrar os knockouts? E como é que eu vou mostrar os knockouts? Se eu mostrar o knockout, eu tomo strike. E tem tantos outros canais que já fizeram top 6 knockouts. Por mais que seja a minha lista, a lista do Carrano, uma coisa autoral, é muito parecido, né? Os knockouts, os mais bonitos, vão ser mais ou menos sempre os mesmos. Eu e o Carrano, a gente conversou e a gente optou por top 6 não ser um quadro recorrente no canal. Ao contrário do 6 round de reage, ele não vai morrer completamente. Porque o top 6 ainda tem algumas funções. Por exemplo, quando tiver a bola quicando, quando fizer sentido fazer algum tipo de lista, a gente vai fazer top 6. Top 6 melhores do ano, top 6 lutas para o ano que vem, como a gente fez agora, em dezembro, em janeiro. Ano passado também, quando o John Jones teve problema com a lei, eu fiz top 6 problemas da lei com o John Jones. Então, são coisas, assim, pontuais. O top 6 vai continuar existindo, mas vão ser coisas bem pontuais. Não vai ser uma coisa recorrente toda semana. Mas calma, pessoal. Garanto que o vídeo de hoje não é só cheio de más notícias, né? Primeiro, comecei com essas más notícias, né? Que o top 6 e o 6 round de reage vão sair do cardápio. Não vão ser mais quadros recorrentes. Mas eu vou tentar compensar vocês de alguma outra forma, né? Até porque a gente está aqui para isso. A gente tem o clube de membros exatamente para prover conteúdo para vocês. Então, 6 round, no ruim, no ruim, ele vai continuar o mesmo output. A mesma quantidade de trabalho, nunca dando passo atrás. A primeira coisa que vocês já estão vendo, o fala-membro, que estava uma coisa bem, de vez em quando, vai ser agora quadro fixo no canal. Todo sábado eu vou responder a pelo menos 5 perguntas de membros aqui do canal do 6º round de Bate Pronto. Ao contrário das resenhas, o fala-membro não tem roteiro. Eu não escrevo e não sigo esse roteiro. Ligo a câmera, leio a pergunta e falo o que está na minha cabeça. Um pouquinho diferente. Nas duas últimas semanas já teve o fala-membro e todo sábado vai ter um fala-membro, com exceção dos sábados pré-eventos pay-per-view. Os grandes eventos, né? Então, por exemplo, sábado que vem vai ter o UFC 259 e nesse sábado a gente vai fazer uma live pré-UFC 259. Então, todos os outros sábados serão fala-membro, mas quando tiver um eventão, um pay-per-view, a gente vai fazer naquele dia, excepcionalmente, uma live. E essa live vai melhorar muito. A gente vai investir nessa live para que faça eu e o Carrano, a gente faça a prévia do card preliminar, a prévia do card principal e responda também as perguntas de vocês. Não vai ser agora, eu vou trabalhar ainda para melhorar essa live, mas isso vai chegar. Nesse sábado agora vai ser aquela live que vocês estão vendo nas últimas semanas, eu falando com a câmera aqui, lendo as perguntas de vocês. Então, beleza? Sábado, live e fala-membro. E a grande novidade do canal, a grande mudança, a boa notícia que eu trago para vocês é que a gente vai ter um quadro novo que vai estrear. É um quadro que eu já queria fazer no canal há algum tempo, já estava na minha cabeça, já estava desenvolvendo, já tinha formatado esse quadro. Vou ter que adiantar um pouco a estreia dele, porque o 6 Round Reage e o Top 6 deram problema. Mas, enfim, eu vou conseguir botar ele no ar. Eu queria botar sexta-feira que vem, mas eu acho que não vai dar, porque a gente precisa de ter novas artes, novas animações. Ele vai entrar no ar sexta-feira, sem ser a próxima, a outra, que vai ser um quadro chamado 6º Round Informa. Não quero dar aqui todos os detalhes dele, tudo o que vai acontecer, mas vocês esperem um quadro novo para as sextas-feiras, chamado 6º Round Informa. E o pouco spoiler que eu gostaria de dar aqui para vocês é que eu comecei a trabalhar com o MMA com 19 anos, como estagiário da Gracie Magazine, vocês já ouviram essa história um milhão de vezes. Mas durante esse tempo todo, trabalhando direto e indiretamente com esporte, eu escuto muita coisa. Uma coisa que às vezes vocês não percebem ou não sabem é que nessas minhas resenhas, esse meu texto que eu escrevo para vocês, tem muita informação de bastidores que eu escuto, de pessoas do meio, com quem eu já entrevistei, quem eu trabalhei, quem eu conheço. Então eu escuto as pessoas também para chegar nessas minhas opiniões que vocês veem na resenha. E eu acho, assim, depois de tanto tempo escutando tantas coisas, eu acho que a gente pode fazer um quadro trazendo essas informações à tona, de vocês escutarem informações de bastidores, coisas quentes que vocês vão ouvir só aqui no 6º Round. Não vou requentar coisas de outros lugares, vou trazer coisas em primeira mão aqui no 6º Round para vocês. E esse vai ser o 6º Round Informa, um quadro que eu já queria fazer há muito tempo, mas agora vai sair do papel, vai entrar no ar. E eu espero muito contar com a adesão de vocês e que vocês aprovem. E se não ficar tão bom, a gente vai corrigindo, a gente vai acertando. É sempre tentativa e erro, é sempre consertando o carro em movimento. Não tem outro jeito. A gente está sempre com fome, sempre faminto, sempre tentando acertar e mudar e melhorar e adaptar para vocês. Beleza? Esse é o papo que eu queria ter com vocês aqui. De novo, peço desculpa para quem gostava do 6º Round Reage ou do Top 6. Espero contar com o apoio de vocês para essas mudanças. E o Fala Membro vai ficar melhor também. Acho que for muito longo. A gente vai acertar um modelo, uma forma de fazer legal para vocês. E esse quadro novo também. As lives vão melhorar muito, como eu disse. E esse quadro novo, acho também que vai agradar vocês de alguma forma. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela paciência aí nesse domingo à noite. Bom fim de semana para vocês e para a família de vocês. Até mais.